Então, eu nasci em Bipeva, Bahia, né? Mas eu fui criada em Minas Gerais. Meu pai é mineiro, minha mãe é baiana. Então, eu sou misturada. Mineiro? Um pouco mineiro, um pouco baiana? Isso, um pouco mineiro, um pouco baiana. E por conta de recursos, né? Principalmente em cidade grande, que os médicos poderiam saber um pouco mais sobre o meu caso, minha deficiência, minha mãe resolveu me levar para Uberaba. E fui para Uberaba, fiz uma cirurgia só. Meu médico não quis mexer em mim depois. E fiquei por lá até os meus 21 anos. De 21, vim para São Paulo, estou aqui. Hoje você mora em São Paulo. Agora, essa sua ida lá para Minas Gerais, como é que se deu? Por que é que sua mãe resolveu sair da Bahia e ir lá para Minas? Então, na verdade, minha mãe já tinha ido para Minas, bem antes, né? Aí engravidou e voltou para Ibipeba. Certo. Aí me teve em Ibipeba. E por conta de recursos, os médicos também deu conselhos a ela para ir para uma cidade grande. Por conta da minha deficiência, porque às vezes eles poderiam saber um pouco mais. e ter algum tratamento específico. Certo. E aí minha mãe foi primeiro para Minas, para Uberaba. E daí ela esperou um tempo, arrumou um serviço, alugou o carro e tal. Quando ela estava estabelecida, toda organizada, aí ela pediu para uma tia minha me levar. Eu tinha um ano, um ano de idade. E aí eu fui para Uberaba. Aí daí começou todo o processo. Hoje minha mãe trabalha no hospital, onde eu fiz as minhas cirurgias, né? Sim. Eu fui, que eu fiz meu tratamento. Ela trabalha de serviços gerais, limpeza. Uhum. Trabalha de serviços gerais, limpeza. E lá eu pude realizar uma cirurgia, que foi a dos meus pés, que meus pezinhos não desenvolvia. E aí fez a cirurgia e tal. Quando eu estava com mais ou menos uns 10, 11 anos, meu médico decidiu tentar outra cirurgia, mas mexeu um pouco mais na minha coluna. Mas aí ele me levou para a sala de cirurgia e quando chegou lá ele me aplicou anestesia e veio na mente dele de não mexer em mim, porque eu poderia estar pior, entendeu? Sim. Aí ele foi chegando na minha mãe e falou, ó, eu não vou mexer nela. Ela vai ficar muito brava, porque ela queria muito andar. Eu na época eu tinha muito o sonho de usar uma bota, né? Eu queria muito usar uma bota, então eu queria andar para usar uma bota. Uhum. E aí eu lembro que quando eu acordei e vi meus pezinhos da mesma forma que estava, eu fiquei muito chateada, mas minha mãe tentou ali conversar comigo e falar que um dia eu ia entender, porque ele não mexeu em mim. E hoje eu entendo. Se ele tivesse mexido em mim, hoje eu estaria precisando de ajuda da minha mãe, por exemplo, da minha família. E graças a Deus, por essa decisão dele, hoje eu sou uma atleta, moro sozinha aqui em São Paulo, cuido das minhas coisas sozinha, então eu só tenho que agradecer. Eu acho que Deus escreve certas por minhas tortas. Ele nunca manda a gente na Terra sem nenhum motivo, né? Sim. Sempre tem o nosso destino para seguir. Eu acho que a gente tem o nosso destino para seguir.